Oi, pessoal! Tô aqui pra gravar mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês qual é a lembrancinha que eu tô entregando pras minhas clientes nesse mês. Mês passado eu entreguei... Eu fiz o vídeo, gente, eu esqueci. Meu Deus! Não lembro. Meu Deus! Não lembro o que eu entreguei mês passado. Vai que foi justinha também? Tá, gente, não lembro. Desculpa mesmo. Não lembro. Tá bom, vamos lá. Esse mês, se for igual mês passado, não lembro. Brinco que eu dei mês passado. Esse mês eu tô dando xuxinhas rabicol pras minhas clientes. Aqui a gente chama de xuxinha rabicol. Não sei como é que vocês falam aí. Então eu vou mostrar pra vocês que eu tenho algumas inscritas que foram lá no meu Instagram, me mandaram mensagem perguntando como que eu faço as imagens pra colocar junto com a lembrancinha, né? Com o mimo. Porque assim, gente, não é fácil vocês acharem mimos diferentes todo mês pra entregar pra cliente. Então assim, quando eu achar algo legal, interessante, diferente, eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. Xuxinha eu já tinha entregado. Mas voltei a fazer de novo, colocar no pacotinho, porque da outra vez que eu fiz, eu fiz igual brinco, coloquei só a xuxinha, assim. Peraí, tem uma aberta. Tem nenhuma aberta. Tá, mas eu coloquei só a xuxinha e grampeei assim. Não ficou legal. As clientes não me marcaram no Instagram, não me divulgaram, porque não ficou bonito, né? Mas esse mês eu fiz diferente, mais caprichadinho, vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Aí foi algumas inscritas lá no Instagram me perguntar como que eu faço as imagens pra colocar pras minhas clientes. Não tem segredo, gente, não tem nenhum aplicativo, não tem nada que eu vou lá e pesquiso as imagens. Eu vou no Google e pesquiso as frases, pesquiso frases motivacionais para mulheres, frases curtas, e aparecem pra mim as imagens. Então, eu vou lá e recorto as imagens mais coloridas que eu acho, que são imagens que vão destacar mais. Então, assim, vai chamar mais atenção e ficar mais bonitinho. E vou no Instagram também, não tem aquela parte que aparece ali coisas de todo mundo, aparece bom dia, aparece frases. Eu olho as frases que eu acho interessante, tiro o print, recorto e mando na papelaria pra eles fazerem pra mim. Ó, aqui é como fica quando eu mando na papelaria. Olha, fica assim, uma folha. Eu falo pra eles assim, vou explicar pra vocês fazerem também. Eu mando a imagem pra eles, né, e falo assim, faz pra mim no tamanho ou 6x6 ou 7x7. Essa daqui eu mandei pra eles, ele fez pra mim no tamanho 7x7. Essa imagem aqui tá 7x7. Então, coube 3x6, 9 imagens. Coube 9 imagens aqui nessa folha. E eu sempre faço no papel cartão, ó, pra vocês verem. Ela fica mais destacada. No papel cartão, não. No papel... Gente do céu, foge tudo da minha cabeça. Esse aqui é feito no papel fotográfico. Dá pra vocês fazer no fotográfico ou no papel adesivo, que é a mesma coisa. O adesivo, pra quem quiser colar no papelzinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. E o fotográfico, quem quiser só recortar e grampear, serve também. Se você quiser colar, pede pra eles imprimir, que vai sair o mesmo preço. O fotográfico e o papel cartão... E o fotográfico e o adesivo. São 2 reais a folha. Então, assim, coube 9 imagens. Se você quiser menor, vai caber mais. Eu tenho até um aqui menorzinho, ó. Só que daí não chama tanta atenção. Mas dá também. Essa daqui é um tamanho 6x6. Fica legal também. Mas eu gosto mais grandão. Chama mais atenção. Quer ver? Ó, esse daqui é uma outra imagem que eu fiz. O que é seu chega no tempo e o que não vai com ele. Ó, chega com o tempo e o que não vai com ele. Sou péssima. Meu Deus. Olha essa outra aqui pra vocês verem que linda também. E ela destaca mais no papel cartão, viu, gente? No papel fotográfico ou no papel adesivo. Ele destaca mais. No papel cartão, eu já imprimi, mas eu não gostei muito. Papel cartão sai a 1 real aqui na minha cidade. E ele... Qualquer coisinha ele já pega umidade e não fica bonito. Esse aqui já não. Só tomar cuidado pra não amassar. Porque ele também amassa fácil. Mas fica muito bonito, gente. Essa é uma dica legal. Manda imprimir no tamanho 6x6 ou no tamanho 7x7. Fala pro pessoal da gráfica ou da papelaria colocar uma imagem do lado da outra. Que vocês vão recortar. O quanto couber na folha. É assim que eu mando pra eles. Eles entenderam e sempre faz pra mim. Aí, o que eu preciso, né, gente? Uma tesoura. Eu recorto essas imagens. Ó, aqui pra vocês verem. Tem bastante já recortado pra gente terminar de arrumar. E vamos lá o que eu fiz. Eu comprei a xuxinha esse mês. Vem um pacote assim. Vem 48 xuxinhas que eu contei. Vem 48 xuxinhas aqui dentro. E são muito bonitinhas, gente. É um mimo bem bonito pra vocês dar pra cliente de vocês. Eles vêm várias cores, ó. Vem preto, ó. Vem tudo variado as cores deles. Eu tô com uma caixinha cheia aqui, ó. Isso aqui não dá pra um mês. Eu espero que não dê. Que eu venda bastante. E elas vão todas esse mês, né? Até acabar o mês, acabou minha xuxinha. Então, eu arrumo da seguinte forma. Vou mostrar pra vocês. Eu paguei 15 reais nesse pacote de xuxinha aqui. 15 reais. Então, assim, é um mimo legal, diferente. Todo mundo usa. Se a mãe não usar, dá pra filha, né? Às vezes a pessoa tem o cabelo curtinho, mas passa pra filha, pro sobrinho. É um mimo que vai ser utilizado por alguém. E é um mimo muito bonitinho, né, gente? Eu tirei essa ideia de uma loja que eu tava fazendo compra lá em Goiânia. Eles me entregaram uma xuxinha dessa final de ano. Pra vocês verem como a gente sempre se inspira em alguém, né? Final de ano, ela entregou uma xuxinha dessa aqui pra nós. Nossa, mas eu fiquei tão feliz. Eu adorei minha xuxinha. Aí, eu fui pro Brás, em São Paulo, e achei. Já é a segunda vez que eu entrego pras minhas clientes dessa. Mas a primeira vez, eu não fiz legal. Eu tô falando a verdade. Eu fiz igual brinco. Gente, invistam. Façam tudo com amor. Bem caprichado, que as clientes vão dar valor em vocês. Eu peguei, da outra vez, a xuxinha assim e grampeei assim. Então, não ficou legal. O que que eu fiz agora? Nesse mês, ficou muito mais bonitinho. Eu comprei esses pacotinhos aqui, que também são bem baratinhos. Vem sem unidade, ó. Ele tem a colinha aqui. Então, eu não preciso do papel com adesivo, né? Porque ele já tem a cola. Vou até fazer um pra vocês verem. Pera aí. E daí, eu peguei esse papelzinho aqui, né? Pra mim poder colocar a minha xuxinha. Ó, recortei aqui. Vem quatro cada pacotinho desse aqui, ó. Vem quatro. Aí, eu coloco minha xuxinha aqui dentro. Até minhas clientes, né? Lindas, maravilhosas. Elas marcam a gente lá no Instagram. Ó, ele tem cola aqui no papel adesivo. Ó, nesse pacotinho ele tem cola. Eu coloco todo pra dentro. Ó, que bonitinho que fica. Fica diferente se você colocar. Aí, aqui a minha imagem. Eu coloco a cola. Todo detalhe, né? Nos mínimos detalhes. A gente tem que fazer as coisas bem caprichadas. Aqui, essa parte que eu colei, eu coloco pra trás. E vou grampear o meu... A minha frase aqui na frente. Olha só, gente, que bonito. Você imagina só. A cliente receber um mimo maravilhoso desse na compra dela. Elas vão adorar. E eu sempre coloco a logo da minha loja aqui embaixo. A logo não, o arroba, gente. E coloco. E elas amam esses mimos, gente. Elas gostam sim. E quando não manda, elas sentem falta. Então, gente, essa foi a dica que eu dei pra vocês. Se vocês for pro Brás, eu acho que em Goiânia também acha. Lá deve ter algum lugar que vende. No Brás, Goiânia. Ou na internet também. Vocês pedirem super compensa. Ó, o pacotinho assim, ó. R$15,00. Vem 48 xuxinhas. Dá pra vocês entregar pra 48 clientes. E vale a pena, gente. Vocês vão ter retorno desse investimento. De vocês dar o melhor pro seu cliente. E outra coisa. Todo mês elas querem, viu, gente? E é igual eu falei. É bem difícil vocês achar coisa diferente. Se vocês acharem também, escrevem pra mim. Que cada dica, cada ideia, um dar pro outro é muito legal, né? Pra gente poder ajudar um ao outro, crescer junto. E essa foi a minha ideia de mimo pra vocês nesse mês. Eu espero que as minhas clientes gostem. Eu sei que elas estão gostando. Porque eu amei. A vez que eu ganhei, eu amei. De verdade. Então, foi aí que daí... Quando eu fui pra São Paulo, eu vi o pacote e falei... Opa, foi assim que eu ganhei, né? Então, assim, todo mês eu tenho que estar procurando. Eu procuro... Ai, falei demais. Eu procuro alguma coisa diferente pra mim poder dar pras minhas clientes. Que é muito importante. Compre esses pacotinhos, gente. Tem eles maiores também. Se vocês for colocar bombom, alguma outra coisa pra seus clientes. Coloque dentro desse pacotinho. Por quê? Já aconteceu comigo de lembrancinhas voltar. Quando eu colocava assim, ó. Só a xuxinha, igual eu falei pra vocês. Quando eu colocava ela praticamente jogada dentro da sacola. Elas voltam. As clientes não acham lá no fundo. Porque você coloca na sacola, a mercadoria vai em cima. E às vezes eu levava a roupa pra cliente provar. Ela ficava com a peça, com a outra. Não devolvia a sacola. E o mimo ficava lá dentro. Então, assim, cansou de voltar a lembrancinha. Elas não estavam nem aí pra lembrancinha. Então, invista, gente. Porque super vale a pena. Coloquei o pacotinho. Coloquei a lembrancinha. Então, assim, dá total diferença na hora de finalizar a compra de vocês. E é isso aí, gente. Essa foi a minha dica de lembrancinha desse mês. Espero que alguém faça também. Se inspire em mim. Faça aí. Dê o seu melhor pro seu cliente. Que vale muito a pena mesmo, gente. Ai, grampiei uma errada. E tô muito feliz. Que tem os cinco dias que a minha amiga me divulgou no canal dela. A Luciana. Ela falou de mim lá no canal dela. E entrou bastante, gente. Praticamente todos os meus inscritos veio dela. Então, assim, tô muito feliz mesmo. Quero agradecer vocês de coração. Espero que vocês gostem do meu conteúdo. Continuem aqui comigo. Espero poder dar dicas legais pra vocês. Pra quem não me conhece. Eu tenho uma loja em casa. E tô dando dicas de como é ter uma loja em casa. Como é a rotina de ter uma loja em casa. Os mimos que eu faço pra minhas clientes. Espero que vocês gostem. Que vocês se inspirem. Se inscreve. Dá muito like aí no meu canal. Que eu vou trazer mais vídeos pra vocês. Tá, gente? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Já, já eu faço mais.